A APAS realiza encontros para mobilizar supermercadistas pelo interior de São Paulo. Presidente da entidade prestigiou os eventos. Por dois dias, Marília e Bauru foram consideradas as capitais do estado, quando o assunto era o segmento supermercadista. Nos dois municípios, a APAS, Associação Paulista de Supermercados, realizou jantares para mobilizar os associados quanto à importância de participação da 27ª edição do Congresso de Gestão e Feira Internacional de Negócios em Supermercados, APAS 2011. Nós estamos aqui trabalhando a mobilização na Regional de Marília. Amanhã estaremos na Regional de Bauru, com o objetivo de divulgar a nossa feira, o nosso evento, que realmente é um momento muito importante do setor, porque na nossa feira e convenção APAS 2011, é um grande momento da integração do setor, um grande momento para o aprendizado, para o conhecimento, para a geração de negócios. E esses eventos regionais são que, na verdade, dão vida, dão corpo ao evento maior, que acontece de 9 a 12 de maio. Esses jantares, eles refletem o que é o setor de supermercados no Estado de São Paulo. A capilaridade das lojas faz com que nós tenhamos que levar para 11 lugares no Estado de São Paulo o que é que a APAS vai trazer de melhor, no maior e melhor evento do mundo do setor de supermercados, a APAS 2011. Hoje a APAS é o maior evento supermercadista do mundo. Nós temos em torno de 550 expositores na feira, 75 mil participantes, 100 palestras e em torno de 5 bilhões de negócios gerados na feira. Em todo o Estado de São Paulo, a APAS reúne 1.500 associados. Entre 9 e 12 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo, vai discutir a inovação no setor supermercadista. Nós entendemos que o principal é nós tentarmos ganhar eficiência na questão do tempo do consumidor, do prazer às compras do consumidor, da eficiência nas compras do consumidor, na questão da qualidade oferecida ao consumidor. E isso tudo, a cada dia, se renova através de novas tecnologias, novas formas de gestão. E isso é o que nós vamos fazer na APAS 2011. Vamos discutir a fundo quais são as formas que a inovação pode simplificar a vida do consumidor. Quais são as novidades da APAS 2011? Olha, o que nós temos aqui de muito interessante na APAS 2011, esse ano, é o elenco de palestras que nós teremos no nosso evento. Serão 100 palestras com profissionais nacionais e internacionais. Serão mais de 75 mil pessoas, 550 expositores, 68 mil metros de áreas de exposição, uma previsão de negócio em torno de 5 bilhões de reais em negócios. Todos os supermercados de grande influência da América Latina estarão presentes. Todos os nossos fornecedores de importância e de grande diferencial dentro dos supermercados estarão presentes. Então é um momento de celebração, é um momento onde realmente o setor pode dar um avanço, pode se aprimorar para novas conquistas. E as conquistas, na verdade, são as conquistas de satisfação do consumidor. É isso que nós buscamos a cada dia. O 27º Congresso Gestor movimentará em quatro dias aproximadamente 5 bilhões de reais em negócios. Além de empresários e executivos do setor de supermercados de todo o Brasil, profissionais de outros países da América Latina participarão da feira. Nós teremos lá empresas internacionais, um número muito significativo, até porque o mercado está cada dia mais globalizado, o mercado vem crescendo muito. E essa integração de empresas, tanto empresas submercadistas internacionais, como empresas fornecedoras internacionais. E nós queremos muito que os nossos fornecedores possam exportar os produtos, possam trabalhar a proposta de também levar o produto nacional para as outras cadeias de supermercados na América Latina. Nossa expectativa é que, a partir dessa mobilização, através dos diversos eventos que faremos por todo o Estado, é que consigamos levar acima de 75 mil pessoas para conhecerem as melhores práticas de administração de supermercado, as grandes tendências e as inovações que estão sendo dispostas para fazer frente a essa necessidade do consumidor, essa mudança de hábito. Por ser a maior em todo o mundo, a APAS trará uma programação variada e repleta de conhecimentos indispensáveis para o dia a dia das lojas. Destaque para novas tecnologias que prometem inovar ainda mais o setor. Nós temos algumas tecnologias, vamos pegar, por exemplo, a etiqueta eletrônica. A etiqueta eletrônica é uma garantia ao consumidor, por exemplo, que o preço que está fixado na prateleira será o mesmo preço no checkout. Essa é a etiqueta eletrônica. Agora, num ponto mais com relação ao RFID, é uma etiqueta inteligente, uma etiqueta que pode facilitar muito o consumidor, principalmente ao passar com as suas compras no caixa. Porém, hoje, em função dos custos dessa etiqueta, esse modelo de negócio ainda não foi implantado de uma forma ampla no setor. Mas hoje nós estamos utilizando muito a etiqueta eletrônica, já principalmente nos produtos que são produzidos internamente, para controle de validade, controle de estoque, controle de garantia de produto. Ou seja, esse é um produto que vem sendo disseminado pela GS1, pela Abras, e que vai avançar muito a partir do próximo ano.